Olá, seja bem-vindo ao Ministério Comunhão. Eu sou a Iandra e estamos começando mais uma Mesa de Comunhão. Bom, eu vim falar um pouco hoje sobre algo que o Senhor tem falado comigo durante esses dias, sobre vivermos na vontade dEle e entendermos a vontade dEle. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Tiago, no capítulo 4, a partir do verso 13, que diz assim, Agora, prestai atenção, vós que aclamais, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá nos estabeleceremos por um ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devieis afirmar, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Entretanto, estás agora vos orgulhando das vossas capacidades, e toda vanglória como esta é maligna. Refleti sobre isto, pois... Refleti sobre isto, pois... E quando o Senhor me deu esta palavra, eu comecei a refletir um pouco na minha vida. E na minha versão aqui na Bíblia, este título deste texto é Submeternos à vontade de Deus. E aí eu me pergunto, será que eu tenho me submetido à vontade de Deus? Quando eu li esta passagem, eu comecei a refletir em coisas que vinham acontecendo na minha vida. E em quantas vezes eu me planejo tanto para fazer algo, para organizar alguma coisa, para escolher uma coisa. E no final não é nada daquilo que eu pensei. No final não é nada daquilo que acontece. Porque muitas vezes eu faço os planos e... Às vezes eu esqueço de falar, Deus, será que isto aqui é certo? E quando eu comecei a ler esta passagem, quando o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre isso, eu comecei a me lembrar de algo que eu tinha falado com Ele na virada do ano. Em uma oração no dia da virada do ano. Eu não fiz aquele projeto de 2020, mas eu orei e falei com o Senhor. Falei, Senhor, este ano eu quero viver dentro da Sua vontade. Eu não quero viver a minha vontade, eu não quero fazer aquilo que é o meu desejo, é a minha carne que está pedindo. Eu quero viver a Sua vontade. Só que o engraçado é que a gente fala isso, mas a gente acaba se esquecendo. Porque quando vai passando o tempo, a gente começa a fazer nossos planos, a gente começa a querer fazer tantas, tantas coisas e acabamos esquecendo o que a gente acabou de falar. Deus, eu quero que o Senhor faça a Sua vontade. Mas será que nós temos dado espaço para o Senhor fazer a vontade dEle na nossa vida? E aí, quando eu falei isso, tantas coisas aconteceram nesse ano que eu nem imaginava. A primeira coisa que aconteceu foi que eu descobri que estava grávida e não era algo que estava no nosso planejamento para esse ano. Mas e aí, antes de qualquer coisa, antes de pensar qualquer coisa, eu sempre me lembrei. Senhor, faça a Sua vontade na minha vida. Eu não quero viver a minha vontade, eu quero viver a Sua. Eu não estou dizendo que ao falar isso, o Senhor vai invadir o Seu livre-arbítrio, não. Mas se você quer entregar a Sua vida a Ele, se prepare para que Ele faça a vontade dEle. E não reclame quando ela acontecer. E aí, quando eu descobri isso, já foi uma prova. Porque eu já tinha planejado fazer tantas coisas esse ano. Ah, esse ano eu quero investir nisso, investir naquilo. E aí, quando a gente descobriu que ia ter um bebê, tudo mudou. Todos os nossos planos mudaram. E aí, novas coisas começaram a surgir. Surgiram oportunidades de emprego para mim e eu aceitei dentro da direção de Deus. E aí, logo após, veio a pandemia. Agora, essa pegou todo mundo de surpresa. Porque ninguém estava esperando por isso. E aí, todos os planos de todo mundo, literalmente, o mundo inteiro parou. O mundo inteiro teve que se adaptar a essas mudanças. E aí, a gente ficou assim, meio que estagnado. Sem saber o que ia fazer agora. Mas, o tempo todo, vendo na minha cabeça essa palavra que eu tinha dito ao Senhor. Senhor, faça a sua vontade na minha vida. Então, quando nós falamos algo para Deus, Ele acredita. Ele acredita que nós vamos fazer isso. Não que Ele seja bobo ou que Ele não saiba o que vai acontecer amanhã. Não. Mas, porque todas as vezes que nós abrimos a boca para falar para o Senhor. Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ele acredita em nós como um voto de confiança. É como um filho que desobedece, desobedece, desobedece. E toda vez fala, pai, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. E aí, o pai sempre dá um voto de confiança. Tá bom, meu filho? Eu acredito em você. Para que a pessoa mude. E é isso que o Senhor faz conosco. Ele nos dá um voto de confiança. E esse momento que nós estamos passando. Ninguém está ileso. Ninguém está protegido de ser acometido pelo vírus. Ninguém está protegido de ser demitido do emprego. Porque todos nós estamos sujeitos a essa situação. A palavra do Senhor também fala. Em Eclesiastes, no capítulo 9, a partir do versículo 1, fala bem assim. Sim, refleti sobre todos esses temas e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e as obras de suas mãos estão sob o controle total de Deus. O que os aguarda, seja amor ou ódio, ninguém pode saber. Assim, todos caminham rumo a um mesmo destino, tanto o justo quanto o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que consagra sacrifícios e louvores e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom, ocorre também ao pecador. E o que faz juramentos, passa pelas mesmas circunstâncias que aquele que evita jurar. Este é o mal que paira sobre tudo o que se realiza debaixo do sol. Todos nós estamos expostos ao mesmo destino. Além de tudo, o coração do ser humano está repleto de malignidade e de insensatez, mal que o acompanha durante toda a vida. Finalmente, todo homem se juntará aos mortos. E nós, como cristãos, às vezes queremos ser os escolhidos, os diferentes, e falar assim, ah, não, esse vírus não vai me atacar. E aí, quando a gente fala isso, acaba que a gente ofende alguém. Então, quer dizer que o seu irmão cristão, que foi acometido pelo vírus, significa que ele não é escolhido de Deus, que Deus não está protegendo a casa dele? Não, não é isso. Significa simplesmente que todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Então, não é porque eu sou escolhida de Deus, não é porque eu sou cristã, que eu sirvo ao Senhor, que eu devo fazer tudo o que eu quero, que eu não devo me proteger, porque eu sou escolhida, então eu nunca vou ser atacado por nada. Não, nós devemos fazer a nossa parte. E o mais interessante é que, se nós formos acometidos por essa doença, se nós formos acometidos por qualquer outro mal, não apenas o vírus, mas, como eu citei antes, uma falta de emprego, como tudo tem mudado nesse tempo, nós estamos sujeitos a isso. E aí, se caso nós passarmos por essa situação, nós temos a Cristo e nós temos a paz nele. E aí, quando nós entregamos os nossos planos a Ele, fica muito mais fácil da gente entender, fica muito mais fácil da gente saber o que fazer em meio a situações tão difíceis que temos passado. Mesmo que, no momento, a gente fique sem saída, a gente fique desesperado, mas, quando nós entregamos ao Senhor, quando nós pedimos a Ele que nos direcione, pedimos a Ele que faça a vontade dEle na nossa vida, Ele vai nos guiando e Ele vai nos mostrando o melhor caminho. E eu quero também deixar um versículo que está no livro de Isaías, no capítulo 55, a partir do verso 6. Se diz assim, Assim como os céus são mais altos do que a terra, Também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que dela se alimentem, Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. Ou seja, os planos do Senhor são maiores do que os nossos. E como eu falei, às vezes eu me programo para fazer tanta coisa, Às vezes eu quero, eu acho que isso é melhor para mim, que aquilo é melhor para mim. Ah, se eu fizer isso na minha vida vai dar certo, ah, se eu fizer aquilo. Mas quando nós não consultamos ao Senhor, Ele já sabe, Ele já sabe tudo o que vai acontecer, Ele já está à frente. Os pensamentos dEle são maiores, os caminhos dEle são melhores. E por que eu ainda escolho a minha vontade? Por que eu ainda escolho não viver a vontade de Deus? E eu falo isso porque é algo que eu tenho vivido todos os dias. Porque é muito fácil, é muito legal quando a gente está na igreja, quando a gente chora, quando a gente se derrama na presença de Deus. A gente fala, Senhor, eu quero que o Senhor cuide de tudo. Senhor, a minha vida é sua. Senhor, faça isso. Senhor, faça aquilo. Senhor, eu não quero fazer a minha vontade. Mas na verdade, quando isso vai acontecer mesmo na nossa vida, a gente não quer. Quando o Senhor começa a fazer a vontade dEle, a gente quer fugir da vontade dEle. A gente quer fazer as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos. E queremos que o Senhor fique ali no cantinho esperando. Ah, Senhor, agora eu quero que o Senhor venha fazer a sua vontade. Aí quando o Senhor começa a fazer, a gente consegue fazer alguma coisa, deu certo. Ah, não, agora, Senhor, eu não preciso mais de você. Então agora eu que vou fazer a minha vontade. E a gente tem vivido nesse ciclo. Às vezes eu tenho vivido nesse ciclo. Senhor, eu quero que o Senhor faça a sua vontade. Aí o Senhor começa a fazer, começa a dar certo. Eu falo, tá bom, agora eu vou fazer o que eu quero. E aí quando a gente se depara com situações que a gente não sabe como resolver, a gente volta lá. Senhor, Senhor, como é que eu vou fazer isso agora? Por quê? Porque nós simplesmente deixamos de lado a vontade dEle e queremos fazer a nossa. Eu simplesmente tenho deixado a vontade de Deus muitas vezes querendo fazer a minha vontade. Mas isso não é o que o Senhor tem pra mim, não é o que o Senhor tem pra você. Então que essa palavra possa servir de reflexão pra você, esse pequeno testemunho sobre a minha vida, sobre, dentro da palavra de Deus, sobre aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. que possa servir pra você, pra sua casa, que você possa ser edificado com essa palavra e que você possa verdadeiramente deixar que o Senhor tome a direção da sua vida, deixar que o Senhor conduza o seu caminho, o seu ministério, a sua casa, a sua família e que você possa ser abençoado por Ele e que a vontade do Senhor permaneça e prevaleça na sua vida todos os dias. E eu quero pedir pra que você e a sua família se juntem agora e deem as mãos, fechem os olhos. Nós não podemos abraçar, não podemos dar as mãos, mas dentro de casa, com a nossa família, nós podemos fazer isso. Então aproveite esse momento, essa oportunidade. E se você está assistindo e você está cometido pelo vírus, não pode se abraçar com ninguém, que você possa ser abraçado pelo Espírito Santo nesse momento. e que você que pode esteja com a sua família agora, que vocês deem as mãos, fechem os olhos e vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e pedir pra que verdadeiramente Ele tome o lugar dEle nas nossas vidas. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, queremos, Senhor, te agradecer, Pai, por mais uma oportunidade de ouvir e aprender sobre Ti, de ouvir e aprender, Senhor, daquilo que o Senhor tem pra nós, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu quero entregar a cada família que está assistindo nesse momento, Deus. Cada família, Pai, que está, Senhor, se entregando a Ti, Pai. Cada família, Senhor, que está, Pai, nesse momento reunida em Teu nome, Pai, para Te honrar, para Te agradecer, Deus. Que o Senhor possa, Pai, vir com a Tua presença, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, encher o lar, Deus, de cada família, Pai. Pai, que a Tua vontade, Senhor, seja feita na minha vida, Pai, na vida da minha família, Senhor. Na vida de cada um que está assistindo, Pai. Pai, que nós verdadeiramente venhamos a aprender, Senhor, a esperar em Ti, Deus. Venhamos a aprender, Pai, a ser direcionados, a ser guiados pela Tua presença, pela Tua vontade, Senhor. Que nós não venhamos fazer planos, Pai, sem antes consultar a Ti, para que nosso, Senhor, venhamos estar no centro da Tua vontade, Pai. Para que nós venhamos ser guiados e direcionados pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Nós entregamos, Pai, a nossa vida, Deus, nessa noite. Opa. Nós entregamos, Pai, a nossa vida nesse momento, Deus. Que o Senhor possa, Pai, tomar o controle e a direção. Que o Teu querer e a Tua vontade sejam feitos, mesmo que nós não entendamos no momento, Senhor. Mas na hora certa, Pai, nós saberemos que aquela foi a Tua vontade. Nós saberemos e entenderemos, Senhor. Nós Te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos guiar. Que o Senhor possa, Pai, nos confrontar com a Tua palavra. E que nós possamos ser transformados todos os dias pela Tua presença. Em nome de Jesus é o que eu Te peço, Pai. Abençoa cada família que está ouvindo essa oração, que está fazendo essa oração, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós possamos ser íntimos de Ti. E que nós possamos ser guiados pela Tua vontade. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. E assim encerramos mais uma mesa de comunhão. Que você tenha se identificado com essa palavra. Siga nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook e Youtube. Vai estar tudo disponível aqui na tela. Que você possa ser abençoado todos os dias. Em nome de Jesus e até a próxima. E aí E aí Amém.